Eu sou o Lúcio, avô da Ingrid, ela foi criada conosco aqui desde 22 anos, uma pessoa que nunca deu problema na vivência nossa, toda a vida foi um dedicado estudo, toda a vida não adorando mais ela, pelo seu desempenho no estudo, depois na faculdade, no trabalho. Então eu quero te parabenizar pelo seu esforço, pela sua força e vontade, e pelo amor que você tem na família, pelos avós, pela mãe, e por toda a família que você tem muita amizade. A Ingrid é uma menina muito boa, uma menina muito esforçada, sempre eu admirei e admiro ela até hoje, pelo esforço assim dela, sem a ajuda de ninguém, da própria ajuda dela, né, que ela tá chegando aonde ela chegou. Parabéns pra você, eu tô muito feliz de saber que você tá muito bem aí, foi escolhida, Então, que ótimo ter acontecido isso com você. Estou muito feliz e que Deus te abençoe. E aí 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 Ingrid Agora, eu estou aqui para dedicar o seu esforço e toda a nossa cooperação para você tá aí em São Paulo. E é o que eu vou fazer, você obrigado comigo, eu gosto muito de você. Meu nome é Lucimar, eu sou a mãe da Ingrid Vocês não conhecem a Ingrid, mas eu vou começar bem do início mesmo Para vocês entenderem um pouco da nossa história Quando a Ingrid foi para a escola, já tinha ali uns 6, 7 anos A professora dela falou para mim assim, disse A Ingrid nasceu pronta, ela é só você saber criar Ela tem tudo que uma criança precisa Ela é dedicada, ela é esforçada, ela participa, ela interage com todo mundo Isso aí eu nunca esqueci, eu sempre falei para a Ingrid de respeito disso No banco ela começou do posso ajudar e chegou à gerência Sempre relacionou muito bem com todo mundo Com responsabilidade Aí quando ela já estava na gerência, surgiu a oportunidade da Hipermarcas Aí ela falou, mãe, eu vou fazer um teste e vou entrar de estagiária Falei, íntima, você vai deixar minha filha a gerência do banco e vai ser estagiária Ela falou, mãe, eu posso arriscar e agora Eu não tenho marido, eu não tenho filho, a despesa que eu tenho é comigo, então agora ainda posso arriscar Ela é dedicada, é esforçada, sabe? Então ela faz tudo para chegar lá, ela não espera de ninguém O que depende dela, ela faz Ela fazia blusinha para vender, bordava, comprava camisetinha, bordava tudo que era para aumentar o rendimento dela Para a gente poder pagar a faculdade Então foi isso, depois foi o banco, agora a Hipermarcas Então assim, ela realmente, ela está só subindo os degraus da vida mesmo Sabe? E eu tenho certeza que é um espaço assim que ela está conquistando por mérito dela Na Hipermarcas, eu desejo que vocês realmente galguem assim, cada dia um crescimento maior Assim, o que me dá mais orgulho é a garra que ela tem A determinação que ela tem de chegar onde ela quer Tá? Então eu tenho muito orgulho dela, eu sou fã da Indy E eu acredito muito no potencial que a minha filha tem Que Deus te abençoe muito E eu vou estar sempre do seu lado E eu vou estar sempre do seu lado E eu vou estar sempre do seu lado